Vamos falar sobre como plantar rosas do deserto no chão. O primeiro passo é escolher o local certo para plantar a sua rosa do deserto. O ideal é um lugar que receba luz solar durante pelo menos 5 horas por dia. Se você não tiver um local assim, a sua rosa do deserto também pode se desenvolver bem a meia sombra, mas é importante que ela receba pelo menos algumas horas de sol direto por dia. O segundo passo é preparar o solo. O solo deve ser arenoso e bem drenado. Você pode adicionar o húmus ao solo para melhorar a drenagem e a fertilidade. O terceiro passo é plantar a rosa do deserto. Faça um buraco no solo que seja um pouco maior do que o torrão das raízes da sua rosa do deserto. Coloque a rosa do deserto no buraco e cubra com terra. O quarto passo é regar a sua rosa do deserto. Regue bem a sua rosa do deserto após o plantio. Depois regue a planta regularmente, mas não exagere na água. As rosas do deserto são plantas resistentes à seca, por isso não precisam muito de água. O quinto passo é adubar a sua rosa do deserto. Fertilize-a bem uma vez por mês durante a primavera e o verão. Use bem os fertilizantes ricos em potássio, cálcio e fósforo. O sexto passo é podar a sua rosa do deserto. Se você quiser a sua rosa do deserto que ela fique bem, com um formato mais bonito, você pode podá-la. Faça a poda no final do inverno ou no início da primavera. Essas são algumas dicas importantes para a sua rosa do deserto ser linda, maravilhosa, no chão.